E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Edu, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o novo mapa que acabou de lançar interior do Mato Grosso do Sul para todas as plataformas PC, Playstation e Xbox. Pessoal, o mapa tá impressionante, um dos mapas mais reais aí do Farm Simulator 22 mapa feito aí pelo 08, o mesmo criador do mapa BR-163, é o 08, beleza pessoal? A gente vai conferir aí junto com vocês pela primeira vez o mapa totalmente BR brasileiro, trânsito brasileiro, o mapa tá impressionante, pessoal, beleza? Não se esquece de deixar seu gostei, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Vamos lá então conferir esse novo mapa aí que tá impressionante, mapa com tráfego BR, galera. Cara, tá impressionante, como vocês estão vendo aí na imagem, o mapa tá incrível, inacreditável, um dos melhores mapas já feitos aí no Farm Simulator 22, beleza? Vamos lá então conferir esse novo mapa aí, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá então conferir esse novo mapa aí, o mapa... Eita, nós Mato Grosso do Sul, interior do Mato Grosso do Sul, né pessoal? Vamos que vamos, a gente já começa aqui na loja. Cara, o mapa tá impressionante. Eu tô entrando aqui pela primeira vez junto com vocês e a primeira impressão que eu tô tendo é realismo, galera, realismo. Aí o asfalto quebrado aqui, ó. Engraçado que a gente começa aqui na loja, isso aqui é a loja? Vamos ver aqui se isso aqui é a loja, não sei, acho que é a loja, galera. A gente... é, é a loja, né? É a loja, né? Acredito que seja assim, é a loja, né? Aqui, ó, é a loja aqui, ó. A gente já começa aqui na loja, ó, que diferente, né? Um começo diferente aqui, ó. A gente começa na loja aqui e a gente tem algumas coisas aqui, BR aqui, ó. Um scan aqui, uma scan brasileira, ó. Ó, que bacana. Cara, parece que eu tô dentro do mapa Rotas Brasil, galera. A sensação é de mapa Rotas Brasil, pessoal. Calma aí que eu já vou abrir o mapa pra vocês. A gente já vai conferir todo o mapa, cara. Tá impressionante esse mapa aqui, cara, ó. Mapa do mesmo criador do mapa BR-163. Ó, uma scan andando! Caraca, uma scan andando no trânsito! Cara, que impressionante, cara. Uma scan andando no trânsito, galera. Cara, a primeira sensação que eu tô tendo é uma sensação de mapa Rotas Brasil. Cara, um ônibus lá no fundo! Um ônibus no tr... Ah, não. Vocês são de brincadeira. Vamos, 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 vamos erguer voo aqui. Só deixa eu fazer alguns ajustes aqui. Calma aí. Pronto, voltamos aqui. Vamos que vamos. Cara, eu tô vendo o trânsito brasileiro lá na frente, galera. Olha que doideira, gente. Que doideira isso aqui, galera. Cara, que impressionante. Eu tô vendo... Cara, olha que lindo o mapa! Ah, não acredito, cara. Um ônibus vindo ali. Cara, tem um ônibus no tráfego! Ônibus da... Ônibus dando pisca aqui! Cara, um ônibus no tráfego, galera. Que doideira! Olha lá, olha lá! Um Volkswagen Costeleixo ali. Cara, não tô acreditando. Ó, um ônibus na... Tem um ônibus no tráfego. Cara, primeira vez que eu vejo isso no Farm Simulator, galera. Primeira vez que eu vejo isso no Farm Simulator. Ah, cara, não tô acreditando, galera. Olha a rodoviária ali na frente! Ah, vocês estão de brincadeira, cara. Vocês estão suando. A rodoviária aqui, cara! Que doideira! Olha só! A rodoviária aqui, ó. Terminou a rodoviária. E os ônibus aqui, ó. Que bacana! Cara, vamos dar uma sobrevoada aqui na cidade. A gente tá no centro da cidade, né? A gente tá na... A rodoviária, né? Tem dois ônibus parados aí na rodoviária, né? Show de bola! Uma rodoviária pequena aqui, simplesinha, né? Ó, que bacana ali, ó. Tem um... Cheio de mala ali, né? Cheio de... Cheio de... De bolsas ali, né? A gente tá na rodoviária ali. Cara, olha que linda essa cidade, galera. Olha a igrejinha, que linda. Tudo muito lindo nesse mapa aqui, galera, ó. Caraca, Volkswagen Costeleixo no tráfego. Olha só, ó. Cara... Uma Scania Bitrem no tráfego aqui, ó. Que doideira é essa, meus amigos. Um Volkswagen Costeleixo no tráfego, galera. Que doideira é essa, cara. É a impressão que você tá no mapa Rotas Brasil, cara. Uma sensação de mapa Rotas Brasil, sabe? Ó o pessoal entrando no posto ali, ó. Que bacana. Aí, ó o posto... Ó o posto Petrobras aí, posto brasileiro, né? Na verdade, mas... Olha só o tráfego. Olha o caminhão Mercedes ali, ó. Que doideira é essa, galera. Tudo BR, tudo brasileiro. Cara, tá muito lindo. Muito lindo mesmo, ó. Essa aqui é a entrada pra cidade, ó. Cara, eu tô impressionado com o mapa, galera. Tô impressionado. Ó o trânsito, ó. Volkswagen Costeleixo no trânsito. No trânsito, né? Ó uma Scania no trânsito. Cara, que lindo, galera. Que lindo, cara. Que lindo, cara. Cara, disponível para todas as plataformas, cara. Eu não tô acreditando nisso, cara. Que incrível, cara. Que incrível, 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 incrível mesmo. Bom, a gente tá aqui na cidade, né? Vamos começar a mostrar tudo pra vocês aqui. A gente tá aqui na cidade. Que top a cidade, cara. Que realista, cara. Que realista a cidade. A fazenda é logo ali, ó. Logo ali pertinho ali. A fazenda, ó. Aqui fica a fazenda, ó. Já vou aqui, ó. Aqui a gente entra pra fazenda. Ali, olha só. Olha. Cara, o Muriçoca Boiadeiro. Ai, que doideira, galera. Olha só que doideira, cara. Meu, cara. Olha o tráfego disso aqui, galera. Eu nunca vi isso aqui no Farm Simulator, galera. Primeira vez, galera. Olha só. Não, o Muriçoca eu já vi. Mas o Muriçoca Boiadeiro eu nunca tinha visto, ó. Cara. Para todas as plataformas eu nunca tinha visto isso aqui, galera. Eu só tinha visto no PC. No PC eu já tinha visto isso aqui. Mas pra Playstation, Xbox, pra console eu nunca tinha visto isso aqui, galera. Nunca, pessoal. Eu nunca vi isso aqui. É inédito, pessoal. É inédito. Ônibus no tráfego. Olha um ônibus. Olha um ônibus. Não, não, não tô acreditando. Não tô bizarro. Me belisca que eu não tô acreditando. Vamos lá na fazenda pra gente ver a fazenda. Bom, aqui a gente tá na fazenda, né? Vamos ver aqui. Estamos a dar uma sobrevoada aqui na fazenda. Estamos aqui na fazenda. Ó, que bacana. Cara, que mapa top, galera. Que impressionante, cara. Esse 08, o criador desse mapa aqui, o cara é insano, cara. Esse cara, ele é insano, cara. Ele é um cara insano. É, lembrando pra vocês que precisa baixar algumas coisas, alguns complementos nesse mapa aqui, tá? Você vai baixar o mapa e vai baixar alguns complementos. Eu vou deixar aparecendo na tela pra vocês aí os complementos que precisa pra você tá baixando o mapa, tá? São pouca coisa, tá? Alguns galpão, né? Um galpão, né? Uma casa, algumas coisinhas assim, tá? Bom, aqui a gente tá na nossa fazenda aqui, né? Uma fazenda bem legalzinha aqui, bem bacana. Aqui temos o gado ali, uma plantação de milho aqui, show de bola. Ó, aqui tem mais uma casinha aqui, ó. Tem um macete pra você tirar as coisas aí. É só você cortar aqui que sai, ó. Remover o objeto aqui, ó. Pra você remover os objetos é só você cortar esse palanque ali, esse poste aqui. Você corta esse poste aqui e você remove todos os objetos, tá? Pra quem quiser remover os objetos aí, é só cortar aquele palanque ali, aquele poste ali atrás da casa ali. Que vai remover tudo, tá, pessoal? Pessoal que quer remover os objetos aqui, ó. Ali, ó. Só cortar esse poste ali, esse pau ali e vai remover os objetos, beleza? Aqui a nossa sede, então, né? Já mostrei a sede pra vocês. Bem legalzinha, bem simplesinha, mas tá top, tá bacana. A entrada é por aqui, ó. A cidade fica logo ali, tudo bem pertinho, né? A gente sai por aqui, ó. A porteira aqui, cara. Que mapa, gente. Pelo amor de Deus. Galera, já comenta aí que mapa. O asfalto, muito lindo, muito bonito. Ali vai pra cidade, né? Olha só um campinho de futebol aqui, que bacana, ó. Aqui vai pra cidade. Já mostrei pra vocês aí rapidão. Ó, aqui a cidade, ó. Depois eu mostro um pouquinho mais. Cara, um Uno ali no trânsito, cara. Olha só um Uno pareado ali, cara. Que doideira, gente. Que doideira mesmo, cara. Que legal, cara. Que bacana. Cara, que lindo, cara. Tudo muito lindo, cara. Tudo muito lindo, ó. Bah! Sem palavras. Bem realista, cara. Realista, realista, realista mesmo. Tá, aqui a cidade. Já mostrei pra vocês. Ó, escola municipal ali, ó. Escola, rodoviária. A ponte, que linda essa ponte, hein? Tudo lindo. Tudo muito lindo nesse mapa aqui. Temos a polícia rodoviária aqui, ó. Que bacana. Bem pequenininha, né? Interiorzão, né? Interior. Polícia rodoviária do interior, tá, pessoal? Que bacana, ó. Polícia rodoviária. É tudo interior, né? O mapa já tá dizendo tudo interior, né? Tudo pequenininho, ó. Interiorzão. Essa rodovia vai embora lá pra cima. Eu já vou abrir o mapa pra vocês verem. Ó o Boswell Constellation aí. Cara, Rotas Brasil, galera. É, me lembra muito o mapa Rotas Brasil lá do Eurotruck. Esse mapa aqui, cara. O cara, o tráfego dele. O tráfego brasileiro, cara. Meu, que lindo, cara. Que lindo. Ó, escânio no tráfego. Cara, que impressionante. Aqui temos o portal da cidade, né? Aqui, ó. Batuguaçu, né? Batuguaçu, 240 gramas. Presenta por dentro. Maringá, Londrina, né? Usa o síndrome de segurança. Olha que bacana. Aqui desse lado aqui a gente tem aqui, né? Uma foto de uma onça ali. Né? Polícia rodoviária. Aqui, ó. Cara, que lindo, gente. Que lindo. Lindo demais, cara. Um mapa aí que vale muito a pena você estar jogando nele. Fazendo série e tudo mais, né? Gravando vídeo aí. Lives e gameplay e tudo mais, né? Muito, vale muito a pena. Um mapa muito, muito bacana mesmo. O pessoal do console aí vai amar esse mapa aqui. O melhor mapa aí do console aí, galera. O pessoal do console aí tá show de bola. Eu vou abrir o mapa pra vocês aqui. Então, vamos conferir o mapa aqui pra vocês. Vamos ver se ele tem algumas culturas novas. Deve ter alguma cultura nova, né? Alguma coisa, né? Vamos ver aqui se ele tem algumas culturas novas. Algumas coisas assim. Vamos ver aqui. É, provavelmente ele tem cultura nova sim. Sim, tem muitas, galera. Muitas, muitas. Eu tô com... Eu tô com coisas aqui do outro mapa lá do... Então, talvez não vai aparecer aqui. Tijolo. Tem areia, terra, tijolo, viga de concreto, lixo. Bloco de concreto, tábua. Cara, tem coisa demais aqui nesse mapa aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Aqui começa aqui, ó. Milheto, óleo de soja, leite, milho. Cara, tem muita coisa, galera. Muita coisa aqui, ó. Palio de cenoura, melancia, repolho, leite, ferramentas para manutenção. Cara, tem muita coisa aqui. Equipamento de mineração, vergalhão, gás, cara, cimento, bloco. Ó, dá pra fazer a coleta de lixo. Cara, é sério isso? Viga de concreto, laje, tijolo, herbicida, fertilizante, terra, areia, pacote de carvão. Meu, cara. Você tá é doido da cabeça. É uma loucura isso aqui, cara. É loucura. Comenta aí, pessoal, o que vocês estão achando aí, porque tá incrível, cara. Incrível, incrível demais. E aqui está o mapa, então, pessoal. Aqui é a nossa fazenda, né? Que eu já mostrei pra vocês aqui a nossa fazenda. Aqui a gente tem a cidade, né? Aqui temos mais alguns outros locais. Cara, tá lindo demais o mapa. E aqui a gente já foi ali num lugarzinho ali. Vamos de novo ali, a serraleria. Serraleria, galera. Aqui é a serraleria, né? Eu acabei passando ali já, né? Aqui, né? Temos uma serraleria aqui, né? Cara, o pessoal do console aí, pessoal. Ó, aqui a... Aqui temos uma carvoaria, né? Carvoaria aqui no final. Cara, o pessoal do console vai soltar foguete agora, galera. Porque o mapa aí, disponível para todas as plataformas, cara, tá sensacional, cara. Sensacional. Aqui, vamos aqui pra baixo agora. Vamos aqui pra baixo. Vamos voltar lá pra cidade. Vamos voltar lá pra cidade. Aqui do lado temos o que aqui do lado? Galpão BR para venda de grãos. Aqui temos centro logístico de... Vamos ver esse centro logístico ali? Vamos ali ver. Vamos ali ver esse centro logístico ali? A gente tá na cidade aqui. Olha que bacana. Dá pra ver até as coisas que tá dentro... Que tá carregado dentro do caminhão, galera. Olha só que doideira, galera. Olha o nível de detalhe desse mapa aqui, galera. A gente consegue ver até o que tem carregado dentro do caminhão. Olha só. Olha o nível de detalhe, galera. Isso que me impressiona no mapa. Os detalhes, o realismo. Olha só. Você consegue ver até o que tem dentro do caminhão carregado, galera. Que nível de detalhamento, galera. As pessoas andando. Bastante tráfego de pessoas andando na cidade. A densidade de pessoas andando, de pedestres andando, é bem grande. Bastante caminhões entrando. Aqui a cidade tá em obra, né? Você pode ver aí que a cidade tá em obras, né? Show de bola. Olha só o Volkswagen Concilation aqui na carreta aqui, cara. Que sensacional, cara. A cidade tá muito linda, galera. Muito linda. Não consigo sair da cidade, galera. Não consigo. Tá, deixa eu tentar mostrar outras coisas porque eu não tô conseguindo sair da cidade. Tá muito linda a cidade, cara. Olha só um... Um port... Ah, não. Fiscalização. Lombada eletrônica aqui. 40 por hora. Que bacana, ó. Oficina, borracharia ali, ó. Scania, Volkswagen Constellation. Cara, muito estilo Rotas Brasil, cara. Um bairro aqui, um povoadinho aqui, né? Tipo um bairrozinho aqui, ó. Que bacana. Aqui do lado da cidade, um bairrozinho aqui, ó. Bem interiorzão, galera. Bem interiorzão mesmo, cara. Tá... Cara, tá demais o mapa, galera. Demais, demais, demais. Aqui, novamente, mais um portal, né? Um portal aqui. Deixa eu ver aqui que tem uma ponte aqui. Uma travessia bem legal aqui. Ó, que bacana essa travessia aqui. Que legal. Uma ponte de madeira aqui. Tem umas travessias de madeira aqui. Que sensacional, cara. Deixa eu ver o que tem pra lá. Lá é tudo rio, lá, ó. Cara, o mapa tá incrível aí. Dá tempo de jogar antes de lançar o Farmson Letras 25. Olha só essa ponte, que legal. Olha essa travessia, né? Essa ponte aí, duvidosa, né? Uma ponte bem arriscada aí. Bem perigosa, né? A gente continua aqui do lado da cidade. Aqui temos um lugar de ponto de venda. Cara, tá lindo demais, cara. Tá lindo demais o mapa, cara. Aqui temos um ponto de venda grande, gigante. Ó o nível de detalhe. O caminhão, uma Scania lá dentro. Ó um DAF aqui. Cara, ó o ônibus passando ali na rodovia. Cara, tá lindo, galera. Tá de tirar o fôlego, cara. Centro de distribuição. Olha que bacana. Um ônibus ali, ó. Ó o ônibus. A gente tem um ônibus ali. Esse ônibus aqui é um... É um... Monobloco, acho que é. Então, não tenho certeza. Ó o Muriçoca ali. Que da hora, gente. Que da hora. Eu só tinha visto esse nível de detalhe. Esse nível de realismo. De BR. Tudo BR assim. Tudo brasileiro assim. No PC. Pra mapa só pra PC. Daí eu tinha visto. Pra todas as plataformas. Eu acho que eu nunca tinha visto algo tão real assim. Assim, mapa disponível para todas as plataformas. PC, Playstation e Xbox. Eu nunca tinha visto algo tão real, galera. Tão lindo. Já vi pra PC. Pra PC, beleza. Tem, né. Tem uns mapas aí que, pelo amor de Deus. Pra PC, né. Restaurante ali, ó. Barbearia. Cara, que impressionante. Ó a igrejinha. Que linda. Vamos ver mais algumas coisas que a gente não viu ainda. Pra PC eu já tinha visto o mapa realista. Lindo. Mas pra console e todas as plataformas tá difícil. É difícil, velho. É difícil mesmo. Aqui, comerciante de animais. Aqui temos o quê? Aqui temos fábrica de farinha. Aqui temos armazém de grãos. Temos mineradora. Vamos lá. Daqui a pouquinho. Fábrica de tijolos. Aqui temos fábrica de biogás. Aqui temos um negocinho perdido aqui. Laticínio. Cara, que sensacional, cara. Que sensacional. Vamos indo aqui pra ver o que tem aqui. Vamos lá no vendedor de animais. Daí a gente... Daí a gente vai seguindo o trajeto ali. Olha todos os caminhões BR parados aqui, galera. Que lindo. Olha o boiadeiro. Olha o boiadeiro aqui, ó. Mercedes boiadeiro aqui. 11.13 boiadeiro. Scania boiadeiro aí, ó. Volkswagen Costureiro. Boiadeiro. Cara, vai tomar banho. Não, hein. É outro nível, cara. Tá em outro patamar esse mapa aqui. Tá em outro nível, cara. Que, cara... Comemore aí, cara. Porque o mapa tá incrível. O pessoal do console aí vai... Vai soltar foguete hoje, cara. Porque, olha, tá incrível o mapa, cara. Do console e do PC também, né? Porque, né? Disponível pra todas as plataformas, né? Cara, que sensacional, cara. Ver algo tão bonito, tão... Tão feitinho. Tão bem feitinho. Tão BR, né? Tão brasileiro ali, ó. Com os caminhões brasileiros, ó. Caminhão Mercedes, Scania. Volkswagen Constellation ali. Tudo, pá, cara. Que sensacional. Aqui o vendedor de animais. Show de bola. Né? Que bacana, cara. Que bacana, que bacana. Ali a cidade. Vamos vindo pra cá. Uma travessia aqui pra um ponte. Bem perigosa aqui essa travessia. Que bacana. Pra lá. Vamos tentar vindo pra cá. Ali a cidade, ali do lado, né? A gente já viu. Eu fiquei meio perdido aqui agora. Vamos... Calma aí. Vamos, calma aí. A gente tá aqui. Vamos aqui agora. Fábrica de farinha aqui. Aqui temos uma fábrica de farinha, né? Show de bola, ó. Gigante aqui, ó. Bacana aí, ó. Ó o ônibus aí, ó. Que da hora o ônibus, cara. Que sensacional, cara. Ó, que sensacional. Ó, uma escanha na granelheira, ó. Uma escanha na granelheira. Bacana. Uma escanha no baú. E uma escanha na granelheira. Cara, vai tomar banho, cara. Que sensacional, cara. Que sensacional. Aqui temos armazém de grãos. Mais um armazém de grãos aí, ó. Que sensacional aí, ó. Bacana. Show de bola aí, ó. Temos um armazém de grãos aí, ó. Olha só. Olha os barrancos. Olha que legal os barrancos, ó. Vamos agora. Vamos pra cá. Aqui temos a... Galera, aqui a gente tem a mineradora. Olha só um trator andando ali. Olha que doideira, galera. Um trator andando ali, cara. Que impressionante. Galera, eu só vi isso aqui no PC, galera. Só no PC eu vi uma coisa dessa, galera. Cara, esse... Cara do céu, galera. Olha que top, galera. Olha a mineradora aqui pra gente minerar. A gente consegue minerar de verdade aqui. Terra. Cara, que impressionante, cara. Que impressionante, ó. E é minerável de verdade, ó. Que bacana. A gente consegue fazer dinheiro aqui e minerar. Que bacana. Olha o trator andando ali, cara. Eu só tinha visto isso aqui no PC, galera. Olha o Muriçoca ali na caçamba. Bá, cara. Que top, galera. Que top. Top demais. Que top. Muito brasileiro. Muito BR. Tudo caminhão brasileiro. Olha que da hora ali o Muriçoca na caçamba ali, ó. Olha até as faixas dele ali dá pra ver. Que sensacional, cara. Bá, que sensacional. Impressionante, cara. Olha o Uno com escada. Olha o Uno da internet, ó. Farminet ali, ó. Que nível de detalhamento, cara. Que bacana, cara. Que bacana, que bacana. Que bacana mesmo, cara. Que impressionante, cara. Aqui temos fábrica de tijolo. A gente consegue minerar ali do lado. E aqui a gente traz pra fábrica de tijolo, né. E a gente faz tijolo, né. A gente minera ali a areia, a terra ali. E faz tijolo aqui do lado, cara. Aí é o caminhão. Olha a Scania aí, ó. A Scania carregada de tijolo ali. Cara, cara. Que sensação, cara. Que sensação. Que sensação incrível esse mapa aqui, cara. Aqui a gente tem o que aqui? Fábrica de biogás. Show de bola. Acho que a gente já mostrou. É um mapa bem completo, galera. Bem completo. Então, tem bastante coisa pra gente mostrar aí. Fábrica de biogás. Cara, o Zero Oito, o criador desse mapa aqui, o cara é um gênio, cara. O cara é muito bom, cara. O cara é sensacional. O cara é muito bom, cara. E aqui a gente tem laticínios. Vamos dar uma olhada no laticínios aqui. Cara, faz tempo que eu não jogo farm. Daí fica meio confuso aqui, ó. Laticínios aqui. Simplesão. Show de bola. Simples, né? Bacana. Olha que da hora. Fumaça realista saindo ali, ó. Cara, fumaça realista, cara. Eu nunca tinha visto uma fumaça tão real assim dentro do Farm Simulator, cara. Olha que bacana a fumaça. Olha que impressionante, cara. São detalhes assim que impressionam, cara. Impressionam aí o realismo, ó. Uma fumaça realista, ó. Nunca tinha visto uma fumaça dessa no Farm Simulator. Sensacional. De coração, cara. Nunca tinha visto uma fumaça tão realista que nem essa no Farm Simulator, ó. Que nível de realismo, cara. Realismo ao extremo, cara. E aqui a gente tem mais o que no mapa? Vamos dar uma última olhada aqui no mapa. E aqui a gente tem... Fábrica de ração, né? Ração animal aqui, ó. É do lado da cidade, né? Vamos ver aqui a fábrica de ração. Nossa, é gigante, cara. Olha a fumaça, cara. Olha a fumaça, ó. Pode ver que é uma fumaça totalmente diferente, ó. Até isso é realista, cara. A fumaça... Nossa, olha a fumaça, ó. Como é que o cara consegue colocar essas coisas realistas dentro do jogo, né, cara? Que sensacional. Aqui tem uma fábrica de ração, aqui, ó. O Volkswagen Constellation, né? Nossa, que impressionante, cara. Cara, eu sinceramente, cara, não sei mais o que falar, cara. Eu tô impressionado aqui. A gente tá do lado da cidade e a gente volta aqui pra... Pra cidade, cara. Aqui a rodoviária, tudo... É a rodoviária pequenininha aqui no interior, né? Interiorzão. Pessoal, comenta aí o que vocês acharam desse mapa aqui, cara. Cara, eu tô de boca aberta, cara. Eu tô... Cara, eu não consigo acreditar, cara. Como é que pode, cara? O cara trazer algo tão real aí pra todas as plataformas. PlayStation, Xbox e PC. Todos, né? Olha o trator andando ali, que da hora, ó. Trator andando ali. Que sensacional, cara. Cara, dá pra aproveitar antes de lançar o Farm Simulator 25. Aí dá pra aproveitar e jogar bastante nesse mapa aqui. Um mapa muito top. Vale muito a pena. Tá impressionante esse mapa aqui, galera. Tá de tirar o fôlego, eu tô sem fôlego, cara. Olha só. Um 11.3 aí. O caminhão 11.3 aí no baú. Você vê até os detalhes que tem dentro do caminhão ali. Ó, bastante... Cara, olha, olha, olha o Muriçoca ali na caçamba. Cara, não, 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 cara. Que lindo, galera. Cara, lindo, 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 lindo. Essa é a palavra. Tá lindo, galera. Tá lindo, 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 ó. Comenta aí, eu quero saber de vocês, galera. O que vocês acharam desse mapa aqui, galera? Galera, o mapa tá lindo. Lindo, 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 lindo demais. Tá impressionante, galera. Impressionante. Olha ali, clínica médica ali, ó. Cara, tem bastante tráfego de pessoas circulando na rua, né? Na cidade, andando na cidade, cara. Galera, o mapa tá lindo. Lindo, 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 lindo demais. Tá... Ó, a net ali, ó. A farm net ali, ó. Nossa, cara. Material de construção. Ó o barranco aqui, que da hora. Aqui, ó. O barranco aqui, ó. Cara, tá impressionante. Ó o Muriçalco ali, ó. O Muriçalco ali, ó. Ó o 11.3 ali na caçamba. Cara, que sensacional, cara. Que lindo, cara. Cara, que... Cara, não tem uma palavra pra usar, cara. Tá muito lindinho o mapa. Muito top, cara. Muito... Olha lá o Muriçalco, o Muriçalco. Muriçalco lá, 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 lá. O banhadeiro lá, cara. Que... Pá! Que top, cara. Que top, galera. Top, top, top demais, cara. Ó a Scania, ó a Scania ali. Bah, cara. Que sensacional, cara. Que sensacional. A lombada eletrônica ali, ó. Fiscalizando. Cara. Pessoal, comenta aí. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse mapa? É basicamente um dos mapas mais reais aí que já foi feito aí para o Farm Simulator 22 aí para todas as plataformas. Cara, olha ali o Muriçalco, a Constellation do Trânsito. Cara, que impressionante, cara. Impressionante. Não consigo sair aqui da cidade. Tá incrível a cidade aqui. Tá... Tá sensacional, cara. O pessoal entrando na cidade aí, ó. Que impressionante. Que ambiente, cara. Que ambiente lindo, agradável. O ambiente da cidade é muito lindo, muito real. Ó os caminhões brasileiros, ó. Esse ambiente, esse clima. Tá muito lindo, muito lindo. Ó o ônibus, ó. Olha o que eu tô falando. Ó o ônibus aqui, ó. O ônibus brasileiro. É um clima muito agradável. É uma sensação muito agradável. É uma sensação de realismo muito grande. É um mapa muito realista. Muito focado em realismo. E é um mapa muito vivo. Ele é um mapa muito vivo. Ele traz muita vida para o jogo. Mapa muito lindo, cara. Muito vivo. Muito lindo, muito lindo. Você vê o mundo ali no trânsito. Estão ali, ó, parado ali. Um ano, Fusca. Cara, eu não consigo sair aqui da cidade. Tá muito lindo, cara. Muito top. Ó, que bacana. Ó a Farm Simulator Kids ali. Ó, que doideira, cara. Que doideira. Tem até um Uno ali, cara. Não, é o mesmo criador do mapa BR-163, né? O mesmo criador, né? É o 08, né? O cara é um gênio, cara. O cara é fera, mano. O cara é fera mesmo. É basicamente um dos melhores mapas aí disponível para o Farm Simulator 22. Cara, tá sensacional. Incrível, incrível. Não tem palavras. Pessoal, deixa nos comentários o que vocês acharam desse mapa impressionante, incrível. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu gostei. Deixa seu comentário aqui que ele é muito importante. E obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.